Professores da UFPB decidiram entrar em greve. Eles rejeitaram a proposta do governo Lula. Vamos os detalhes com ele, Jair Maci Andrade. Greve na Universidade Federal da Paraíba. Dessa vez são os professores. A greve é a partir de segunda-feira. A decisão foi tomada em Assembleia Geral, onde 167 professores votaram a favor e apenas 38 votaram contrários. Desde o ano passado, em 2023, nós temos tentado conversar com o governo sobre a questão da valorização da educação, que não contempla só salário, mas também a questão orçamentária da universidade. É preciso tocar os projetos de pesquisa, ensino e extensão dentro da UFPB. E o governo, então, nos apresenta para o ano de 24, 0% de aumento. E esses valores para 25 e 26, dividindo em duas vezes. Então, nesse sentido, a categoria, em sua grande maioria, que são 69 instituições no Brasil todo, rejeitaram a proposta do governo, entendendo que isso é uma forma de desvalorização da educação, dos profissionais da educação. Lembrando que hoje nossos técnicos também já estão em greve, assim como os professores e técnicos dos IFs. E, nesse momento, os professores da UFPB aderem à greve exatamente para chamar a atenção do governo, que é preciso valorizar a educação, é preciso valorizar os profissionais que fazem a UFPB do modo geral. Então, a gente construiu uma proposta que, ao nosso ver, é bem razoável, bastante rebaixada, de acordo com aquilo que nós pretendíamos no começo. Estamos disponíveis para negociar, e, nesse sentido, a gente espera que o governo nos atenda e nos dê a melhor proposta para nós encerrarmos logo essa greve. Então, as aulas iriam começar dia 5 e dia 3, você já cruza os braços. Isso, dia 3. A partir de segunda-feira, a greve já está deflagrada, conforme a nossa assembleia que nós fizemos ontem, com mais de 200 docentes da UFPB. Louvamos a mobilização, porque foi às vezes o feriado, durante o recesso. Os professores vieram, contribuíram com a nossa discussão, com a nossa assembleia. As aulas que começariam no dia 5 de junho, nesse momento, estão suspensas. Então, na segunda-feira, à tarde, a gente vai, novamente, ter uma reunião no sindicato, se estão convidados, para nós organizar greves, as atividades, o movimento todo que vai se dar a partir dessa deflagração. Então, não tem aula na universidade a partir da próxima semana? Não tem aula, não tem aula na universidade. E esperamos a compreensão de todos, de fato, sobretudo do governo que apostou na educação, que coloca a educação como prioridade, para nós resolvermos a situação o mais rápido possível. Então, depende exatamente do Ministério da Educação e do Ministério da Gestão e da Inovação chamar nós, novamente, para a mesa e negociar. É uma pena, né? O FPB, as universidades, são um local de inovação, de pesquisa, né? Projeto de energia solar, naquela época, há muito tempo, que era uma inovação. A gente fica triste, né? Porque eu sou formado pelo FPB. Eu cursei História e Direito lá. História lá no CCHLA e Direito. Eu comecei na faculdade, onde hoje é o Palácio do Governo, e terminamos lá no Campus 1. Eu fico triste com isso, dependendo do governo, né? Porque no frigir dos ovos, quem paga o pato são os alunos. Com todo respeito, o final, o miúdo atrasa a formatura, muitos já passaram até em concurso, estão aguardando só a conclusão, para poder receber o diploma aí, efetivar o seu ingresso no serviço público ou até privado. Meu filho é formado aí, meu filho é engenheiro mecânico. Logo que terminou, foi chamado. Então, você vê como a faculdade ensina bem. Viveram aqui com a equipe da Sinobras, Sineros, na Norte Brasil, lá de Marabá. Levou 12 alunos da UFDB. 12! Inclusive, meu filho passou lá seis anos em Marabá. Hoje ele está, devido ao bom ensino, ele hoje está em Fortaleza, numa grande indústria lá. Meu filho é engenheiro mecânico. Eu fico triste com isso, porque para o ensino, para retomar a demora, independentemente de política, sabe? O Brasil, em nenhum governo, parece que a educação não é prioridade. Eu vejo que não é. Se fosse, seria o melhor salário. Eu fosse um dia governante, eu não vou ser nunca o melhor salário. Olha que eu sou policial aposentado. Eu pagaria aos mestres. Porque tudo começa com o professor. A não ser um autodidata, que tem poucos, né? Mas todo mundo passou por um professor ou uma professora. Então, a educação era para ser... Na Alemanha é assim. O melhor salário é da educação. Tem que ser assim.